A invasão do MST ao jornal O Globo é a gota d'água para tudo. Depois do julgamento de Lula, o PT tem usado o MST para atacar a imprensa, para atacar o judiciário, atacar a sociedade do Brasil, usando um subterfúgio de organização social. Quem invade propriedade privada, quem invade prédios públicos, são criminosos, não há organização social. E esse tema já venceu no Brasil. Não podemos nos tornar uma Venezuela. O MST não tem sido uma organização em busca de seus direitos, e sim em busca de direitos políticos, que não os tem. O Lula não precisa dessa militância, ele precisa de advogado.